Idealizado pelo vereador Marcos Crispim, que conta com a assinatura do Bloco Democrático Independente, do Bloco Democracia e Independência. Ele foi pautado antes do vereador fazer a mudança partidária, ele hoje faz parte da bancada do Progressistas, mas é assinado por todos nós e eu indico o voto sim ao projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado.